Fala galera, eu sou o Danilo Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de quê? É maravilha? Será? Tomara que seja, né? Porque um já decepcionou Aí o segundo decepcionar também não pode, né? Então, hoje nós estamos aqui com ele com o ovo exagero Melt da Copenhague São 400 gramas Ah, se não for bom Se não for bom É bom que esse é barato Por isso mesmo, por isso mesmo O preço vai estar na descrição, tá galera? Eu não lembro se é 129 ou 139 Vai descer para olhar o preço? Já clica no like Não é inscrito, se inscreve Não te custa nada, cara Pelo amor de Deus Mas dá uma baixada no microfone que eu acho que está muito alto Será? Isso, tá bom? Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aê Top 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 Aí deu tempo de tu se inscrever Então, o preço vai estar na descrição Mas eu acredito que foi 139 Nossa, meu Deus Por 400 gramas Ai meu Deus É só fresca, é só fresca É, vamos embora Espero que seja bom Explica um pouquinho dele Então, ele é um... Como diz na caixa Ele é um chocolate ao leite Com pedaços de doce Recheado com caramelo Não é? Agora... Ah, esse já é um de caramelo? Biscoito doce Pedaço de biscoito doce E caramelo Ah, esse já é um de caramelo Eu pensei que fosse aquele... Não, aquele é... É, depois... Não sei se vai sair antes Ou sair depois também Ah, não sei A gente grava numa ordem mesmo Você se programa Porque se eu invitar em um ouro Você fala Não, não era esse Era o outro Vai levar o sol Então, ele é... Biscoito Ele é... Chocolate ao leite Biscoito doce E caramelo Caramelo Caramelo? Tu conheceu alguma coisa que isso, né? O que? Twix Ah, Twix É É o Twix da Compeade Será que vai ser parecido? Espero que não Espero que não Espero muito que não seja Então, vamos lá Que a gente já está enrolando Nilo Aqui, ó Meltzão 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 E agora, esse ano É o ano da borboleta Para o... É, eu não sei Por que, né? Para copiar Na verdade, esse é o ano do dragão, mãe É do dragão? É mesmo No Brasil tem dragão A gente tem borboleta Borboleta Então, aqui, ó Vem pra cá Deixa eu tirar esse... Olha essa faca aí, meu filho Faça essa lameta Tá Que cor... Bonito Segredes É o ovo do Flávio Olha aí Vou tirar o... Olha a cor do Flávio De quem? Do Flávio É laranja É laranja Com o Carlos da longe Com a homenagem ao primo Com a homenagem ao tio Aí, ó ó ó ó ó ó Abro assim Abro assim E abre assim A caixa é bem bonita, a apresentação é legal. A caixa também é bonita. A caixa também é bonita. Bem rígida. Toda dobrada. A apresentação é o que eu pego que você vai fazer. Estou fazendo. Mostrando o take. Não, no take aqui não dá. A caixa não dá. Eu vou tirar aqui do plástico. Parece uma caixa de boneco. É, aquela caixa de... Eu vou vir um monte de... Miniatura de... O cheirinho aqui está gostoso. Mas eles gastam muito na embalagem. Aí você só ligou aquele outro. Mas é o que vende a embalagem, cara. Aqui, olha. Porque você vê... É, porque você vê antes de comer. Até a capa. Todo mundo joga o livro pela capa. Mas aí o sabor chega aqui. Pelo autor. Aí tu paga 140 na caixa e o sabor é de 5 reais o ovo. Sim. Vem pra cá aqui, olha. Olha o tamanho, gente. É pesadinho, né? É um chumbinho, né? É pra caraca. É o de laranja do tio Flávio. É o de laranja, sim. Na loja do tio Flávio. Tanto cheio de coisa. O papel aqui que é bom. Nossa, bonito, hein? Tem cheiro de pé de moleque. Olha, o over é todo luzinho. Dá pra ver o biscoito, né? Uma banda, olha. Uma banda aqui, olha. Que banda é essa? Essa é heavy metal. Aqui, olha. Vou passar um pouco pro Daniel. Vou pegar a faquita. Nossa, cheirinho gostoso, né? Vou cortar aqui, olha. O lado do fundo. Nossa, muito cheiroso. Olha, ele tá em temperatura ambiente. Eita, que força. Nossa, é melt, o melt, né? Eita, o melt foi melt. O melt foi melt. Olha, olha isso, gente. Olha, olha. Nossa, ele não tem biscoito dentro dele. Ele tá na casca, tá vendo? Ele tá na casca, tá vendo? E é todo melt. Caramba, é bonito. Espero que esse melt seja bom. Também espero. Nossa. A sujeira que fez, é melt que faz melt. Ele é bem melt. Hum. Cheiroso. Ah, que delícia de cheiro, velho. Muito cheiroso, muito cheiroso. Hum. Eu vou pegar o melt aqui, ó. Nossa faca tá aguando. Como eu disse? Como eu disse? Tô aguando. Hum. Caldinha de McDonald's. Hum. Né? Hum. Ficou que vai ser mais lindo. Hum. Hum. Eles acertaram. Tu tá que pariu. Que maravilha. Ele é meio amarguinho com a calda, né? Nossa, Daniel. Gente. Hum. O chocolate é bom. Tem uns biscoitinhos. Você quase não sente, mas ele tá lá. Hum. 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 Mas o caramello é bem doce. Nossa senhora, velho. Eu gostei. Hum. Mas não é esse absurdo tudo, não. Hum. Muito bom. Sério? Hum. Oi? Eu gostei muito, hein? Caralho. Hum. 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 Você sente o biscoito, mas é pouco. Hum. Hum. Ele é bem doce e injetivo. Isso aí eu vou dizer. O Nilo tá adorando. Eu quero tomar um banho aqui. Tu tá quase. Eu quero dar uma fila aqui. É. Isso que eu tô vendo, é. Eu vou lá querer tomar um banho de ouro. Hum. 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 caramelo de pudim com a calda de caramelo. Hum. 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 Não. Meu Deus do céu, cara. É o lugar de perdente. Eba. Não sei. Caraca, cara. Eu tô falando o... Não vou lembrar o que é verde, é caixa. Esquece o meu folha. É só avelã. Lamute. Isso. Ele tá ali, ó. Para, repara. Não, achei gostoso, mas ele é injetivo. Vai ficar fazendo lambança? Não, vou botar aqui. Posso botar aqui? Pode. Ajeitar já pra levar. Cara, é muito bom. Eu quero provar essa parte aqui, ó. Que é só o caramelo. Cara, eu achei sensacional, cara. Vem muito caramelo. É exagerado. É muito, é muito. Ó, ó. Vou abrir outra parte pra vocês. Ó, como que é isso aqui? É muito caramelo, gente. É muito caramelo. Meu Deus do céu. É muito caramelo. É muito doce. Mas é gostoso. Hum, hum. Combinação perfeita. O chocolate de caramelo. Muito bom. O biscoitinho tá ali só pra dar uma textura. Tu tá todo sujo, cara. Ah, esse é o que eu posso fazer. Depois a gente tem que meter a mão na canta fazendo assim aqui. Não. Hum. Muito bom. Eu achei ele gostoso. É injetivo. Pra quem não gosta de caramelo, passa longe. Tá me sujando dela. Passa longe. Eu acho que o preço dele tá muito elevado. Sim. Ele é muito gostoso, mas R$ 140 não vale. O biscoito, pra mim, podia ter mais. Hum. Pra dar uma equilibrada nesse doce. Hum, hum. Ele podia ser igual aquele mil folhas, tem o biscoito trituradinho. Sim, verdade. O chocolate é muito bom ao leite. Hum, hum. E é isso aí. Pra quem gosta de caramelo, vai gostar. Ele é um caramelo bom, mas ele tem um... Não sei. Ele tem um levinho amargo, mas é bem pouco. É. Ele fica mais no final, né? Enquanto tá na boca, você não sente. Ele tem um açupinha queimado. Cara, mas é muito bom. Mas é gostoso. Hum, hum. Eu gostei demais. Pra mim, super aprovado. O que que eu desaprovo é o preço? Exagero. Ah, mas é padrão copiado. Não é melhor. Não discute. Não discute, porque esse aqui é um padrão muito caro. Muito, muito caro. Sim, pelo ovo que é. E pelo que tem dentro, assim, em si, né? Sim. Ó, eu falo que ele não é padrão copiado, não. Ele é padrão com o cacau-chou. Sim, sim. Ele não tá muito além da cacau-chou, não. Ele não é aquele muito bom. É. Como eu volto a dizer, aquele... Não, ele não é um lindis, pô. Que tu pega, morde e o lindis... É, lindis na boca. É, o chocolate. Totalmente perfeito. A lindis... O chocolate é um leite, não é bom. A lindis, não. A lindis tá ali, botando, tipo... Quase 100%. Mas, pô... Dá pra ser um preto da cacau-chou. Mas, muito bom. Esse amarguinho é no chocolate, né? Do caramelão. Eu não sei identificar o que que é, não, cara. É de chocolate. Prova só ele aqui. Vai fazer provar só o chocolate, cara. Tá tudo assim. É, meu Deus, todos os caramels. Não, mas o caramelo em si é só a parte doce, ó. Uhum. Tem o amarguinho. Amarguinho é no chocolate, não. É no caramelo. Eu achei ele bom. É mais pra quebrar o sabor. Achei gostoso. Ele faz lembrar os vinhos aqui bem longe. É, muito longe. Ele tem muito caramelo. Ele tem muito mais caramelo. Mas, pra mim, tá aprovado. Pra mim, é delicioso. Pra quem gosta de caramelo, né? E gosta desse caramelo do... Do... Da copeane, né? Pô, aprovado. Deu pra mim, ó. Tá bom? Sem palavras. Tá nos top 10? Lógico. Tá no top 2 ali, ó. Tá. Por enquanto, tá. Não sei. Vamos ver. Pra mim, ele tá no top 10. Tá, pra mim, tá no top 10. Isso aí. Então, fechou? Então, galera, vocês já aprovaram essa linha. Diz aí pra gente se vocês gostam. Pra quem quer provar, mas tá com medo. Tem ele menorzinho. Tem menor? Opa, é uma maravilha. Tem aquele ovinho pequeno. Acho que é 29 reais. Top. E o tamanho daquele que a gente gravou na segunda, né? Sim. Entendeu? Aquele ovinho pequenininho. Acho que é 29 reais. Se vai ser igual, não sei. Isso aí. Não sabemos confirmar, não. Se for igual, maravilhoso. Eu acredito que é. Não, porque ele é diferente porque ele é caramelo... Ele é só o chocolate e o caramelo. Ele é todo recheadão. Pela foto, entendeu? Se vocês quiserem, vocês botem aí que a gente traz os ovinhos. Bota aí, ó. Comenta aí. Eles lançaram vários ovinhos pequenos. Isso. Então, pra você, se quer provar assim, eu indicaria esse ovinho, porque o biscoito em si não faz tanta diferença. É, também. Né? Mais ou menos. A metade é só pra acrescentar a textura. Que isso, isso, né? Porque o sabor mesmo não acrescentou muito, não. Porque o caramelo e o chocolate ali bombardearam. Então, sejam aprovados aí pra gente. Se tem algum ovo que você quer ver, bis aí. Comenta aí, ó. De Páscoa, por favor. Vai em paz, raparigueiro. Comente. Comente, rapaz. Que preguiça. Então, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Seja com a gente lá no Instagram. Ative o sininho também. Ative o sininho. E qual que é o Instagram do país? Irmãos da Prova, né? Isso aí, ó. É um local que a gente não posta nada diferente daqui, mas, às vezes, a gente posta. Às vezes, vocês vão ver novidades, histórias, essas coisas. E vamos rumo aos 10 minutos. Então, compartilhe o vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.